Seu filho da puta mentiroso, você falou que eu era a única pra você se eu arrumar E você tá aí fazendo o que, desgraçado? Seu infeliz, você tá fudido, filho da puta Calma, eu bandido, nós passos de voz Todo irredutível, porque achou rolar Eu fico no gol, eu enchendo, é poucas, nas putas, é rolar Eu quero que se fosse, eu vou viver pra ser feliz Sou freio de amor pra que, pra que, pra que Famoso, rico, várias queridas, eu vou comer A letra do alfabeto que eu mais gosto, é letra B Fiel, só brisca, amante, só quero não foder Por isso que eu trago meu, prazer A rana e paiva, predador de perereca A rana e paiva, predador de perereca Que ela beçando pela dor Que ela beçando pela dor Que ela becando pela dor No ré, que eu fia tudo aqui, ela becando pela dor No tapa na cara, ela fiquei mais safada Quanto mais forte, ela fala não para Gritar meu fugo na greneta No tapa na cara, ela ficar mais safada Quanto mais forte, ela fala não para Seu infeliz, você tá fudido, filho da puta Falou que eu era a única pra você, seu arrombado Calma, é bandida, nós fácil Todo medo de ver tu caixão já Seu infeliz, meu dor, encheu, vai fudido, só as frutas, vai rolar Eu quero que se fosse eu vou viver, passei feliz, sofreu de amor Por isso que eu tô sonhando, mas vem só minha favela Arona e paga, predador de pereré Grita meu fulgula, treta Isso é o dia de atrapa As frutas A CIDADE NO BRASIL